As Forças Armadas Britânicas juntaram-se às investigações à tentativa de homicídio de Sergei Skripal. Cerca de 100 militares colaboram com a polícia na cidade de Salisbury, no sul de Inglaterra. Em comunicado, a unidade antiterrorista da polícia explicou que pediu o apoio dos militares para retirar uma série de veículos e de objetos do centro da cidade. Skripal e a filha foram encontrados domingo inconscientes num banco de um centro comercial, mas as últimas buscas e análises forenses feitas na casa do antigo espião apontam para que possa ter sido ali que aconteceu o envenenamento com gás nervoso. Compreendo a curiosidade das pessoas sobre todas estas questões e a vontade de respostas, haverá uma altura para responder a todas as perguntas. Mas a melhor forma de chegarmos a esse ponto é dar todo o espaço e apoio necessários para que a polícia possa analisar todos os locais e provas, com tempo e com cuidado. A ministra do Interior britânica visitou esta sexta-feira o local das investigações e deslocou-se ao hospital onde continuam internados o antigo espião, a filha e o polícia que os tentou ajudar. Há ainda 21 pessoas que tiveram de receber assistência médica por sintomas de intoxicação.